Como assim? Trabalho aqui há 15 anos e nunca vi nada como isso. Por favor, senhor. Quem vocês pensam aqui, então? Olha, aconteceu só isso. A gente não queria que acontecesse. Só aconteceu. Sinto muito. Sente muito? Ela é minha irmã, cara. A porra da minha irmãozinha. A gente se ama. Pronto, tá aí. Almost there, Dustin. She's just on the other side of the stadium. Other side? Alguém está para a segurança! Use the catwalks to get across. You should really get up on the catwalk before you hear it. They're really close now. The power source should be in one of the rooms up here. Most of the problems. E por onde andas? Ei! Hurry, Zephan. Se ele sai com o artefacto, nós estamos escutados. Você não pode deixar isso acontecer. Over there! Take him out! Jesus Christ, stop screaming! Tchau! 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 Tchau!